Boa tarde a todos. É uma grande honra para mim receber esse prêmio e uma covardia que o EFL faz me colocar para falar depois da palestra do William Ling. Mas o que eu queria dizer, com poucas palavras, além de minha extrema felicidade por esse reconhecimento, que é o que me motiva a continuar nessa batalha, tão em glória muitas vezes por liberdade nesse país, é que muitas pessoas elogiam essa suposta coragem e tudo mais da minha luta, da minha causa. E eu reajo sinceramente com algum espanto às vezes. Eu não me vejo uma pessoa tão corajosa assim. Eu abri mão de trabalhar no mercado financeiro, que sem dúvida me daria uma remuneração maior. Eu enfrento alguns inimigos poderosos, mas eu acho isso tudo relativamente tranquilo de se fazer aqui desse lado, que eu estou agora, de blog, da imprensa e tudo mais. Os verdadeiros heróis que são quem me motiva a continuar nessa batalha, são os empresários, são os empreendedores representados pelo EFL, pelo IEE. São as elites empresariais que vão fazer a diferença no país amanhã. Eu fico muito indignado, muito revoltado, quando eu vejo nomes de políticos, até de ditadores, em avenidas, em ruas, em faculdades no Brasil afora. E esses empresários ficam no anonimato. São os verdadeiros heróis com uma missão hercúlea de enfrentar os obstáculos criados pelo próprio governo para poder gerar riqueza e empregos no país, colocá-lo, enfim, na trajetória da prosperidade, porque são eles, empresários e empreendedores, quem criam essa riqueza e esses empregos que nós todos demandamos, enquanto que todas as honrarias vão para os políticos. Agora mesmo nós tivemos, e eu toco num tema um tanto delicado, mas não vou fugir a ele, até para fazer jus ao prêmio, nós tivemos agora um novo mito, um novo herói sendo criado nessa narrativa política, sempre de esquerda, que foi o Eduardo Campos, cuja morte trágica eu lamento profundamente, mas ele foi alçado a um panteão de Santos, quase, e agora já está na delação premiada do ex-poderoso diretor da Petrobras o nome dele envolvido. Claro que, em dúbio pró-real, temos que saber se há evidências, se há provas, mas já fica aí essa mancha, e não apenas essa, existem outras no currículo dele atrás, de outros escândalos, e não só o fato de ter fundado o Partido Socialista, pertencer ao Foro de São Paulo, ao lado de ditadores como Fidel Castro, e, de repente, esse sujeito vira o grande herói nacional de um povo tão carente de heróis. E isso me gera uma certa revolta, porque eu gostaria de ver, sendo idolatrados, sendo respeitados como ícones de um heroísmo legítimo nesse país, pessoas como o próprio William Ling, que falou antes de mim, pessoas como o Modesto Araújo, que está aqui, como o Salim Matada localiza, que estão aqui, bancando justamente esse tipo de iniciativa contra essa opressão toda, muito bem descrita pelo William Ling. Quem nós admiramos, quem nós louvamos, faz toda a diferença enquanto povo, enquanto nação. Nos Estados Unidos, eles têm essa cultura de realmente enaltecer, valorizar, admirar empreendedores. No Brasil, nós os tratamos como exploradores, fruto de uma visão rançosa, marxista, de que economia é um jogo de soma zero, portanto, se João é rico e Pedro é pobre, é porque um tirou do outro. Nada mais falso, como nós sabemos. Eu queria finalizar dizendo que a luta por um Brasil mais liberal, ela está apenas começando. Nós temos uma luta já, como foi mostrado aqui, há 20, 30 anos com alguns empresários que tentam enfrentar esses obstáculos todos, mas, e para não ser tão pessimista, existem alguns eventos de mudança que a gente vê no horizonte, especialmente com a turma mais jovem. Mas a qualidade das elites é que faz toda a diferença. Muitas pessoas repetem que cada país tem o governo que merece, cada povo tem o governo que merece, e eu não sei se eu acredito tanto nisso, eu acho que, como o William Ling, o povo muitas vezes é ludibriado, enganado, vive muitas vezes no desespero da sobrevivência física, com muita miséria e ignorância, e o que me revolta muito mais é a questão das elites. Por isso eu tenho tanta admiração e respeito pelo trabalho do IEA e do EFL, e por isso eu me sinto tão honrado com esse prêmio. Porque são pessoas que não têm medo, não temem essa alcunha no Brasil, esse rótulo de elite, porque são, sem dúvida nenhuma, membros da elite, mas assumem o fardo dessas elites, que é justamente liderar em prol de um país melhor e mais livre. E outra coisa que eu sempre admirei e respeitei muito nesses empresários, nessas futuras lideranças, é que é legítimo você imaginar que o empreendedor e o empresário tenham interesses pragmáticos. Eles têm até mesmo o dever fiduciário de atender aos interesses de seus acionistas. E isso faz com que eles tenham que jogar o jogo dentro das regras daquele jogo, daquele sistema, da melhor forma possível a maximizar os seus ganhos. Mas há uma diferença enorme entre aqueles empresários que compreendem que o seu pragmatismo pode continuar sendo pragmatismo, mas desde que com um horizonte mais elástico, com um horizonte maior, que é justamente o que o William Lingue chamou atenção para aqueles que olham com uma visão extremamente míope para o curto prazo. E isso, para mim, é uma diferença básica de sabedoria. O próprio empresário tem interesse, se ele quiser maximizar o valor dos seus negócios, em operar num ambiente menos hostil aos negócios, em operar num ambiente mais amigável e com mais concorrência, com mais livre iniciativa e com um custo Brasil menor. Basta citar como exemplo que aqueles extremamente pragmáticos e miopes que olham apenas para o curtíssimo prazo acabam alimentando um monstro que irá devorá-los em seguida, porque eles estão justamente se tornando reféns de um Estado que consegue depois explorar essa situação de poder arbitrário concentrado nas mãos de poucos políticos e burocratas. O economista da escola austríaca, Prêmio Nobel, Hayek, no livro O Caminho da Servidão, deixa muito clara essa mensagem. Sem a liberdade econômica, não há liberdade política e todos os empresários se tornam reféns do governo. Nós tivemos um caso claro disso há pouco tempo atrás e um tanto patético, que foi o presidente de um banco não só enorme, como multinacional, tendo que se mostrar extremamente subserviente ao governo, aos governantes do momento, pedindo desculpas públicas porque seus analistas simplesmente constataram uma obviedade ululante que qualquer um reconhece e sabe, qual seja a de que as pesquisas eleitorais, quando mostram a presidente Dilma caindo nas intenções de voto, as bolsas vão lá e celebram subindo. E, por constatar essa obviedade, houve uma retaliação, houve uma revolta do lado do governo e o presidente, então, do banco em questão, teve que ter a postura humilhante de pedir desculpas e demitir aqueles funcionários que nada fizeram de errado. Isso mostra o como nós vamos caminhando rumo ao modelo que asfixia a própria liberdade empreendedora e torna todas essas empresas apenas marionetes do governante, como acontece na Venezuela, como já está acontecendo na Argentina. Então, que os empresários sejam pragmáticos, mas que seja, no mínimo, um pragmatismo de mais longo prazo, mais sábio e que assuma, portanto, o fardo que seja dessa postura de liderança para construir um país mais livre e mais próspero sem tanta interferência estatal nas nossas vidas. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos